Bruno Henrique sai em defesa do técnico Jorge Sampaoli. Nova proposta no Mengão e a torcida do Flamengo que já preparou a festa. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito bom dia a você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal. Antes de seguir, eu vou pedir pra você, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Falta muito pouco pra gente bater 50 mil inscritos. Ajuda a gente, vai, dá essa moral e compartilha também. E deixa o seu like que é muito importante. Você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar demais. Quer botar uma grana no bolso com o jogo do Mengão hoje? Ah, você já sabe. Primeiro link aqui embaixo. Na Bet Nacional você consegue, porque as melhores cotações estão na Bet Nacional. Tá pagando 1.81 na vitória do Mengão. Tá esperando o quê? É de graça o seu cadastro, corre pra Bet Nacional, faça lá o seu cadastro. E vamos correr pro abraço, porque o Mengão vai vender, vencer, se Deus quiser. Bom, vamos pras informações. Começar falando aí sobre o chororô do Botafogo. Irmão, os caras não cansam disso de chorar. Os caras não cansam de chorar. Perderam de novo ontem para o Atlético Mineiro. E claro, o choro, o gol anulado do Diego Costa. O Diego Costa, né, deu declaração forte, falou o seguinte, abre aspas, sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários. O Diego Costa acabou de chegar. Acabou de chegar no Botafogo e já tá com chororô. Pô, irmão, pelo amor de Deus. O técnico Bruno Laje, na coletiva, falou também, nós vamos contra tudo e contra todos. Parece que faz mal ao brasileiro que as coisas ficassem decididas muito cedo, fecha aspas. Falou aí o Bruno Laje. E cara, o CBF tem até que ver essa situação da fala do Bruno Laje, hein. Tem até que ver, porque tá dando a entender aí que, enfim, tem problema. A torcida do Botafogo também já perdeu a paciência com o Bruno Laje, tá pedindo a saída do Bruno Laje. Os caras vêm de três derrotas seguidas, né, do brasileiro são duas derrotas seguidas. O negócio não tá maneiro pro lado do Botafogo, não. E depois que perdeu pro Flamengo, principalmente, só vem ladeira abaixo, só vem caindo cada vez mais. A vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro fechou, né, encerrou ontem e tá dessa seguinte forma a tabela. Botafogo em primeiro com 51 pontos, Palmeiras em segundo com 44, diminuiu a distância. Grêmio em terceiro com 39, Flamengo em quarto, fecha o G4 também com 39. Se mantém as 12 pontos de distância do Flamengo para o Botafogo. Aí vem Bragantino em quinto com 39 também, Fluminense tá em sexto com 38, Atlético Paranaense em sétimo com 37, Fortaleza em oitavo com 35, Atlético Mineiro em nono com 34, Cuiabá em décimo com 29, Cruzeiro décimo primeiro também com 29, décimo segundo internacional com 29, São Paulo décimo terceiro com 28 pontos, Corinthians décimo quarto com 26, Bahia décimo quinto com 25, Goiás décimo sexto com 25, Santos abrindo a zona de rebaixamento, décimo sétimo com 21, Vasco que venceu o Fluminense décimo oitavo com 20 pontos, América Mineiro décimo nono com 17, Curitiba Lanterna com 14 pontos. Então assim está a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu mole demais. O Flamengo deu mole, já era para ter diminuído para 9 pontos, vencia o Atlético Paranaense. Pô, o Botafogo perdeu. Cara, pelo amor de Deus, vai entregar esse título no colo do Palmeiras, Flamengo? É brincadeira. Bom, vamos falar agora sobre Copa do Brasil, porque a torcida do Flamengo já preparou a festa. Vai ser uma festa linda, vai ser uma festa maravilhosa. Muita coisa legal. Os membros da torcida organizada dormiram de ontem, nem dormiram, né? Passaram a noite de ontem para hoje no Maracanã preparando toda a festa com faixa, com bandeira, com bandeirola. Já está tudo lá, o material já está lá, já foi autorizado pelo BEP e vamos com tudo. A festa vai ser grande fora de campo nas arquibancadas e dentro de campo também, que o Flamengo vai jogar bem. A torcida jovem colocou a faixa lá no Maracanã e é isso. Vamos embora, vamos para cima do São Paulo. Vou falar agora sobre o Matheus Cunha, rapaz, porque olha que ironia. O Matheus Cunha veio para o Flamengo em 2021 e ele era do São Paulo, né? Categoria de base de São Paulo, não teve oportunidade no São Paulo e veio para o Flamengo. Justo, a sua primeira final como titular, como jogador profissional no Flamengo, está sendo contra o São Paulo. O Matheus Cunha aí, que hoje é titular absoluto do técnico Jorge Sampaoli, vai estar na sua primeira final pelo Flamengo. Rapaz, muito maneiro isso, diante do São Paulo. Vamos falar agora, já que a gente está falando de Matheus Cunha, vamos falar sobre uma proposta que está para chegar aí para o Flamengo, do Porto. O Porto está interessado no jogador e procurou o staff do Matheus Cunha para poder tentar a contratação para janeiro de 2024. Então, a gente tem que ficar ligado aí, porque o Porto está de olho, o Porto quer o jogador e não vai medir esforço. Está destacando para caramba o Matheus Cunha e o Porto, que não vai medir esforço para tirar ele do Flamengo na próxima janela. A janela de janeiro promete demais. A janela de janeiro aí promete ser uma janela muito agitada, tanto para a saída quanto para a contratação de jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o staff do jogador vai falar, mas é isso. Alguns olheiros do Porto tiveram no amistoso da seleção sub-23, lembrando que o Matheus Cunha estava lá no Marrocos e olheiros do Porto estavam lá observando. E o goleiro Matheus Cunha chamou a atenção demais. A proposta vai chegar a qualquer momento. Você venderia o Matheus Cunha em janeiro? Você acha que o Flamengo deve vender o jogador? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante para o nosso trabalho. Bom, vou falar agora sobre Bruno Henrique, que falou aí sobre a questão de conquistar a Copa do Brasil para poder abrir os caminhos para 2027, 2024. O jogador, o atacante, deu uma entrevista exclusiva para o GE com o Fred Gomes e falou sobre isso, falou sobre a situação aí da importância de vencer a Copa do Brasil em entrevista para a Rede Globo. Vai passar aí no esporte espetacular. Ele foi perguntado sobre essa situação de vencer a Copa do Brasil, qual seria a importância. E ele falou isso, falou que vai abrir os caminhos, traçar tudo do zero e traçar tudo alinhado para poder conquistar tudo o que a gente disputar em 2024. Trazendo esse título, isso pode ser um divisor de águas, que seja uma porta para a gente no ano que vem traçar novos objetivos. É isso, o Bruno Henrique aí que está jogando muito, está jogando demais. É um jogador aí iluminado como ele próprio se intitulou. E o Bruno Henrique saiu em defesa do técnico Jorge Sampaoli. Ele falou sobre isso também com o GE e falou aí que o Jorge Sampaoli é que nem ele. Bruno Henrique falou o seguinte, abre aspas, o Jorge Sampaoli é igual a mim, um pouco reservado. Eu também sou, sou mais na minha, mas ele conversa com jogadores e tem uma relação boa com todo mundo. Só é um pouco mais na dele, mas sempre está ali para nos apoiar e nos criticar também na hora que tem que criticar. É um treinador que tem todo o respaldo do Flamengo, fecha aspas. Lembrando aí que o técnico Jorge Sampaoli é muito criticado, inclusive, pela forma de tratamento dele com os atletas dentro do Nidurubu. E aí o Bruno Henrique está aí defendendo o Sampaoli, falando que é o jeito dele, é a forma dele de trabalhar. O que você acha? Concorda com o Bruno Henrique? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Quero agradecer também demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia pedi para você, irmão, chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, dá essa moral, ajuda a gente a chegar a 50 mil inscritos o mais rápido possível. Você se inscrevendo, você compartilhando, você está ajudando demais para a gente poder chegar nessa marca. Não esquece do seu like não, o seu like também é muito importante para o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você também vai ajudar demais. Lembrar você também que quer botar uma grana no bolso, o primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, é o link da Bet Nacional. Faça seu cadastro, é de graça, com um real, você já consegue fazer suas operações. E a gente vai para o Maracanã, bem mais cedo hoje, que tem muita coisa para a gente poder trazer para vocês. Então já segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, está tudo aqui embaixo para vocês e o nosso canal secundário também. Porque é lá que a gente vai postar zona mista, coletiva, tudo lá para vocês, beleza? É isso, estamos juntos, tem essa janelinha aqui para quem está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube. Mais tarde a gente volta com o nosso pré-jogo, estamos juntos. Saudações, meu boneco, bom dia para vocês. Tchau, tchau.